Salve galera do canal, aqui é o super desafio Baianinho de Mauá contra João Paulo Gladiador dia 3 de junho de 2020 e aqui está a escalação dos times do Baianinho e do Gladiador dei algumas notas aí pra fazer uma brincadeira legal aí, vê se vocês concordam com as notas aí, se as notas foram dadas antes do jogo acontecer, beleza galera? E vamos curtir o jogo aí que esse jogo aí está editadinho e vou repostar pra vocês aí, se tá legal É galera, finalmente nós vamos pro jogo, salve galera do canal, aqui é o mega desafio que estava anunciado 45, mas vai valer 33 mil, o João Paulo está pondo 11 mil e o Baianinho pondo 22 mil E o João Paulo já começou com tudo aqui hein galera Aí vocês me falam se o zoom está legal assim, se está dando pra ver o número certinho das bolas aí, porque depois a gente aumenta o zoom A série continua pra quem faz 16 gente, só mudou o preço É galera, a demora já foi, agora vamos curtir o jogo, beleza? O que é isso o Baianinho? O Baianinho já chega já matando as pelotas tudo O jogo já começa quente né galera? Bom galera, eu vou ter que tirar a máscara pra narrar, que senão vai ficar muito O pessoal está pedindo pra diminuir o zoom, então vamos aumentar um pouco Pronto, vê se melhorou assim galera A mesa parece que aceita bem, mas ela tem umas caçapinhas meio chatinhas viu gente Galera, o jogo aqui é para o ímpar com castigo, tá? Regra suja com castigo Castigo, castigo, a bola 1 tá colada lá Ó João Paulo já foi já, ele foi tentou matar o 14 e empurrar o 10 na boca lá Acabou não conseguindo Breno Soares, um abraço pro meu amigo Dil, de Campo Florido O 20 mil no último campeonato fez para os patrocinadores, valeu Bruno, um abraço aí Breno né? Breno Soares Hummm, rapaz que o João Paulo já vai abrir 1 a 0 Mas nem tentou pôr a branca atrás da vermelha aqui Aí, 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 aí É, tudo pro João Paulo fazer 1 a 0 aqui É, 1 a 0 João Paulo, gladiador João Paulo já deu o primeiro tiro pra frente Ó, eu tô vendo aqui no meu celular, parece que o zoom está muito bom aí, viu galera Só tava com mais uma, se eu der mais um, eu perco a reação dos jogadores, ok? E tá dando pra ver legal as bolas, tudo bonitinho É, o João Paulo começou de hack aqui nesse... Nessa primeira série aqui Olha, tô vendo uma smart TV de 50 polegadas e tá show Ó, o Baianinho escolheu as ímpares Nessa mesa meio alta, o Baianinho ficou até de pontinha de pé pra jogar ali É, as bolas ímpares estão bem abertinhas, tá? Tá? Franklin, manda um abraço pra Samuel Kardec de Potiraguá É, eu tentei colocar... Tentei colocar a máscara aqui, mas fica muito abafado o som, gente É, galera, demorou pra começar, mas agora já começou, ok? Não adianta ficar reclamando da demora, porque agora não tem mais jeito Não tem como voltar no tempo Só se eu comprar um DeLorean de volta para o futuro, aí a gente volta no tempo Mas agora não tem mais jeito Agora eu tenho que curtir o show daqui pra frente Enroscou, enroscou essa bola 11 do Baianinho Será que ele dá conta de mexer nesse 11 aqui? Ele vai tentar É, galera, e o pessoal que tá aí, curtindo aí, enquanto o João Paulo tá pensando Faça a sua pipoquinha aí, tome a sua geladinha Vamos curtir o jogo É, a caçapa inferior da direita também é enjoada, viu, gente Só que a mesa aceita, tem uma hora que eles matam no tiro Só que tem hora que não aceita algumas bolas Olha, o Baianinho já vai dar Duas bolas de vantagem pro João Paulo Desarmar o jogo do João Paulo e deixar o dele armado Galera, se travar a imagem Sai da live e entra novamente, ok Estamos trabalhando com a internet do bar aqui Que não é aquela maravilha, tá? Mas a internet 4G aqui Tava muito ruim Não tem como fazer transmissão pelo 4G aqui Rair Felipe, você tá reclamando que a imagem tá ruim É o seguinte No canto direito da tela, você clica na imagem Tem três pontinhos Esses três pontinhos você aumenta a qualidade de imagem Que a imagem não está ruim aqui não Eu tô acompanhando pelo meu outro celular A imagem tá boa Então deve ser a definição do seu aparelho A maldade do Baianinho Já deixar o jogo aberto Dá o 10 que tá na boca Vamos ver aqui É, que jogo de gigantes, viu? Achando que o Baianinho O Baianinho vai tentar dar a bola E colocar a branca atrás do Ice, né? DJ Marquinhos Um abraço Obrigado pelo super chat aí DJ Marquinhos É, o pessoal Por favor, o pessoal Que a imagem tá boa Por favor me falem Que bola do João Paulo Essa caçapa é durinha, gente É verdade É, se essa bola não cai Ia ficar mais perigoso ainda Porque aqui ainda o Baianinho pode sair Matar a bola Ou defender o jogo E o jogo acabou ficando bom Compre o João Paulo, hein? A imagem padrão FIFA Obrigado pela força, hein? Meu Jesus do céu A caçapa é o que eu falo A caçapa é enjoadinha aqui Parece que é Maravilha, galera Olha lá A imagem está ótima Maravilha Já temos 12 mil pessoas na live aí E espero Tô dando uma cochichada aqui Tem hora que eu dou, ó Quase que ela vai e volta Sem pegar, hein? É, agora o Baianinho Vai pôr a bola na boca E vamos ficar Vai virar jogo de bolinha aqui É, galera O pessoal aqui Que tá sem máscara Que tão narrando o jogo também Então fica meio difícil, né? Eu também tô sem a máscara Tô com a máscara no pescoço Os demais estão tudo de máscara aqui A gente toda hora Passando álcool em gel É, agora virou jogo de bolinho O Baianinho saiu Saiu de uma sinuca boa O João Paulo também jogou muito bem O João Paulo que bateu pouco tempo de bola Nessa mesa aqui Pegou muito bem, viu, gente? Hum, o Baianinho jogou defesa Mas não pegou bem, não O que que é isso, João Paulo? É, branca coladinha aqui Dois a zero O João Paulo gladiador, hein? O João Paulo falou que vai tomar esse cinturão do Baianinho Hoje nem que for na força Um abraço já volto com vocês aí O João Paulo já deu o estouro Parece que já caiu uma bola aí Deixa eu ver aí Dois, quatro, seis E caiu a ímpar A ímpar Tudo do jeito, hein? Estouro foi ótimo Para o João Paulo gladiador, hein? O Baianinho tem duas bolas padas coladas E o João Paulo só tem esse nove colado aqui O resto está tudo cozido, hein? É, galera, o jogo é de gigante isso aqui Aqui se errar é cana dura Não tem moleza, não O João Paulo vai forçar essa bola para o meio Para preparar um nove, hein? O que que é isso? O João Paulo chegou pegando muito bem, hein? Uma mesa que ele não conhece E o João Paulo não está querendo dar chance para o Baianinho de jeito nenhum Está calculando Caramba O João Paulo começou a 100% aqui, hein? 300 km por hora Que bola do Baianinho Conseguiu Tirar o 13 ali Madson Roberto Os comentários da tela É uma configuração do seu celular, ok? O do seu Muda aí as configurações do YouTube Que saem esses comentários Os comentários não é da transmissão, ok? Já serve para o Madson que mandou a mensagem É, agora vamos começar outro jogo Agora a partir do castigo Vamos ver o que vai acontecer aqui Agora o Baianinho está tentando armar o jogo dele Descolar as bolas e tudo mais O Baianinho vai jogar o 8 para ficar na boca Já para tapar a boca Olha só o tanto que descaiu Aquela bola Preciso Falou que está mudo É, o Baianinho vai tentar puxar Hum, tudo para o João Paulo fazer 3x0 ali O Baianinho foi com tudo para executar a parada Estão perguntando se esse barulho aqui de chuva Não é de chuva não, galera Aqui está muito silêncio Aqui é o barulho do ventilador Hum, João Paulo passou uma bola boa, hein? Deu sorte que foi tampar a frente das bolas Senão Do jeito que estava aqui Ele não ia escapar do Baianinho, não Galera, estão perguntando se dados jogaram Estamos em São Paulo, ok? Um evento fechado só para quem está apostando E para os jogadores E para os jogadores, para a família dos jogadores Até veio gente aqui para assistir tudo Mas para evitar o Baianinho Tentou tirar um de lá Valeu, João Carlos Severo do Santos Valeu pela força aí É, o Baianinho tentou tirar a tabela lá Mas mesmo ficou ruim para ele Porque o João Paulo chega por trás nesse um aí Vai Quase que passa direto a bola É, apertou o Baianinho agora, hein? Mas o Baianinho vai continuar apertado, né? Eu vou jogar por duas para encostar atrás do AIS lá Estão apertando mais que morsa aqui Vai apertando, apertando Tem uma hora que o cara não aguenta mais Não tem jeito O João Paulo está parecendo aquele Torturador alemão Que bola do Baianinho Mas não resolveu também O João Paulo joga por tabela O Baianinho está só tentando escapar por enquanto Hum E agora, José? O que diz o manual? O manual Galera, os jogadores até estão ouvindo eu falar Por isso que eu estou cochichando aqui Hum Deu uma cabeçada na bola Como a gente diz aí É, que tudo para o João Paulo Abre 3 a 0 É, galera 3 a 0 O João Paulo é gladiador O João Paulo veio mesmo com tudo Para cima do Baianinho de Mauá Galera Lembrando vocês O João Paulo fazendo chover aqui em cima da cabeça do Baianinho Lembrando vocês Passe daí Deixa seu like E vamos acertar aqui o placar Que o João Paulo começou com tudo Para cima do Baianinho Galera, lembrando dos nossos patrocinadores As bolachas Papaguara Bolachas O biscoito Depende do lugar, né Maxi Tacos Bilhares Del Rey Maxi Tacos Inclusive a Maxi Tacos Vai sortear dois tacos Na conta do Instagram Do Vagnão Araraquara Só passar no Instagram Do Vagnão Se inscrever Seguir o Instagram Do Vagnão Araraquara Sinuca Instagram da Maxi Tacos Vai ter dois tacos Sorteio dia 11 do 6 Ok Tá aí Os moderadores estão colocando Os links aí das postagens Tem que curtir a postagem Tudo bonitinho Fazer o comentário na postagem Tem todas as regras lá no Instagram Ok E também temos um patrocinador Para esse jogo aqui É BetGo 777 Aposta desportiva Só passar de lá E o Baianinho de Mauá Está com as redes sociais aí Também Essa semana aqui Criou o Instagram O Instagram oficial Do Baianinho de Mauá É o Baianinho de Mauá Canal do YouTube Do Baianinho de Mauá Também Pode procurar aí O pessoal está colocando Também aí Salve para a equipe Operações RJ E equipe Bico Bravo Do Rio de Janeiro Real VIP Um abração para você Meu amigo Ih rapaz Acho que eu esqueci Não está certo O que é isso João Paulo É a segunda Que o João Paulo Vai dar Lambreta Até o 1 É Lambreta Depois do 1 Aí já é outra coisa Ah não Nesta aqui O Baianinho Tem 6 bolas Rapaz Que que é isso João Paulo Vai que não Manda um salve Para caindo O Rancho do Bora Vai encanando Os Carajás Um abraço Ainda Não galera Parece que está com um chiado Deve ser o Deve ser o Ventiladorzinho Que está dando esse chiado Deixa eu tirar aqui Vamos ver Vamos ver se melhora aqui Bola Que bola do Baianinho Essa bola não é só caçapinha Não é fácil não Apesar que essa É gozada Essa mesa aqui Ela aceita rolando a bola Mas não aceita Às vezes Olha esse barulho de chuva Aqui é do ventilador Que está aqui do lado Não está chovendo aqui não Está frio Mas não está chovendo O Baianinho soltou a bataria O que aconteceu aí Meu Jesus O que aconteceu aí Meu Deus do céu, vai matar sim Vai matar sim, lá na Bahia Rapaz, que matada aí, já foi essa A Bíblia Obrigado. 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 Vou acertar tudo aqui pra vocês, que eu tive que trocar de celular pra ver se melhora. Aqui ganhou o João Paulo. O jogo do Baianinha errou, uma bola na boca aqui, né? Obrigado. Galera, desculpa aí, mas o celular deu, por favor. Galera, espero que tenha melhorado, eu tentei continuar na mesma live, mas acho que não foi possível não. Travou? Travou. Agora vamos dar um uso. Não tem Wi-Fi, mas é... já não é aquela beleza, né? Pronto, vamos... O pessoal que está travando aí, galera, é... Aqui eu vou ter que mudar, que é a última vez que eu usei esse celular aqui. Aqui eu vou ter que ir para o pessoal. E aí eu vou ter que ir para o pessoal. E aí eu vou ter que ir para o pessoal. O badeador está pegando muito bem. 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 O badeador está pegando muito bem.